Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E olha só, cara, as novidades, né? Trocar os tokens, aqueles fonezinhos já estão dropando e já saiu aqui o banner, né? Então desde ontem, dia 26, né? Até o dia 2 de fevereiro Você vai estar trocando aí os fonezinhos, tá? Por aquele somzinho de colocar lá no lobby, né? Pra você estar tentando pegar aí ouro e diamante, mano Tem muita gente que tá pegando, tanto que tá ficando horrível pra você jogar casual Porque começa ali 50 pessoas no lobby e quando você entra na partida lá no avião fica 20 Porque os caras só entram no lobby pra coletar e depois quita, né? É uma forma aí da galera enxoa aí pra conseguir diamante gratuito, né, mano? Mas só que, cara, eu acho que, mano, você devia começar a partida, pega ali no drop Pelo menos entra na partida lá, ruxa, morre, mas não quita do avião Porque a Garena vai tá vendo muita gente que não tá participando das partidas E ela vai acabar fazendo algum jeito aí de quicar a pessoa, banir a pessoa Ou até mesmo é acabar com esse negócio desse trem no lobby, entendeu? Então, mano, não sei, mano, minha opinião é que eu acho que você deveria fazer Coletar aí no lobby, mas participar da partida, entendeu? Não quitar do avião Mas cada um faz o que acha melhor, né? Bem, vamos lá então, vamos pras novidades aqui Então, chegou aí o novo banner Muito bonito, muito da hora esse banner aqui, eu achei legal E mostrando aqui, essas fitinhas aqui, né? Essas fitas, mano, só vai tá dropando no dia 1º e no dia 2 Tá vendo aqui, ó, observação, colete os tokens 1 e 2 de fevereiro, beleza? Vamos fechar aqui O próximo banner é o da caixa Esmeralda do Ano Novo Chinês, mano Isso aqui chegou, era meia-noite Só que não tava aparecendo o banner Então eu deixei pra fazer o vídeo agora Da caixa Esmeralda do Ano Novo Chinês, cara Muito da hora isso aqui Tá vendo que dentro dessa caixa, a partir de 30 diamantes Pode vir a mochila Pode vir a MP40 Sangue Dourado E essa granada aqui, fogo vermelho, tá? E juntando as Esmeraldas que também tem dentro delas Você pode trocar por Ticket Ouro Royale Diamante Royale Ou até mesmo pela skin aqui da MP40, tá? Muito da hora, já a gente vai ver lá certinho A skin do trem A recarga do Ano Novo Chinês O Royale do Ano Novo Chinês Belezinha, tudo aqui, ok Vamos aqui, galera Deixa eu só mostrar aqui pra vocês Isso aqui, cara A troca Muita gente Eu tava mesmo achando que isso aqui era infinito, cara E não é tão infinito assim não, tá? Se vocês notarem aqui embaixo Tá contando quantas vezes eu já troquei, ó 21 vezes eu já troquei São 999 Não é infinito, tá? Então, se você conseguir pegar bastante aí, ó Eu peguei todos aí Troquei já pelos aqui, ó Cinco vezes, troca concluída E agora aguardar pra trocar por isso aqui pelas fitinhas, né? Então, por enquanto isso Enquanto não vem Eu vou pegando isso aqui Pra depois a gente fazer a festa no lobby, né, mano? Que aí eu vou entrar com o meu squad E tal E a gente vai colocar Ou até mesmo em sala personalizada Eu acho que sala personalizada deve dar Então, o que torna até melhor Pra você tentar conseguir pegar aí Bastante diamantes utilizando isso, valeu? Então, vamos ver aqui o que mais que tem aqui É... eventos Ok Então, aqui, ó A troca da caixa esmeralda Essa caixa esmeralda, ela tá lá na loja, tá? E dentro dela Vem essa esmeralda, tá? Conforme você for pegando, ó 40 esmeraldas Você troca pela skin Da XM8 Dragão Dourado Muito bonita Com duas esmeraldas Você troca por um ticket diamante Só que só pode trocar três vezes E comida de pet ouro Aqui é infinito, né, menino? Você pode trocar quantas vezes você quiser Até 999 também Então, se ele precisasse disso, né? Mas tá bom, né? Vamos ver aqui o que mais Galera É... a respeito Outra coisa que eu queria falar pra vocês Sobre o próximo Diamante Royale, tá? A gente tá com esse diamante Royale aqui, ó Que é o Royale especial Duplo, né? E faltam oito dias pra ele terminar E depois dele Qual será que vem? Bem, na Indonésia Já saiu lá um novo Um novo... Saiu um vídeo aí, né? Que uns canais aí De lá da Indonésia postaram Um vídeo mostrando aí O novo Diamante Royale Mas como assim? Né? Como pra gente também Veio esse Royale duplo E lá pra eles Veio em Diamante Royale normal Então não é bem certeza Que esse vídeo Que tá postando aí Seja realmente Pra nós brasileiros O próximo Diamante Royale Tá? Então, pode ser que seja ele Pode ser que não Né? Comenta aí Você acha que seria legal Se fosse esse Diamante Royale aí? Hã? Eu acho que seria Muito bacana, né? E agora, galera Eu vou mostrar pra vocês Aí uma outra imagem Que é a Entra Diário Trap Tá? Isso aqui, mano É um evento Que chegou também No servidor Latam Dessa nova skin, tá? O que que é aqui? Entra Diário Ou seja É um prêmio de login De 26 a 1º de Fevereiro Iniciar a sessão de 7 dias A gente vai entrar lá No servidor Latam E eu vou estar mostrando pra vocês Isso aqui também Se vender 600 mil Na pré-venda Vai liberar Este emote aqui, mano Então, isso aqui Que pode ser aí É aquela novidade Que tá pra chegar pra gente Aqui no Brasil, né? Que o estagiário até colocou Que é sobre esse novo emote aqui, ó O emote aqui do salto mortal Aqui pra trás E essa skin da granada lá Então, se conseguir bater 600 mil vendas Da pré-venda Do passe de Elite A gente vai estar ganhando isso aqui Beleza? É 600 mil global Beleza? Agora vamos lá no servidor Latam Pra eu mostrar isso aqui Certinho pra vocês Beleza, galera Já estamos entrando aqui No servidor Latam Que é o Marcelo Latam Que é o meu nick de lá Faz muito tempo, velho Que eu não entro nesse servidor Mas como saiu essas novidades Eu tinha que entrar aqui Pra mostrar Então vamos ver aqui O que tem de novidade No servidor Latam Latam é o servidor latino-americano Que é bem próximo Aqui ao nosso, né? Então sempre tem novidade lá Às vezes vem pra cá, tá? Esse aqui é aquele do sushi É o mesmo que a gente tá tendo, né? Que é daquele cozinheiro ali Tem as festivals aqui das skins Que a gente também tem lá Na nossa loja Como pode ver Chegou aqui também pra eles Aqui o trap Né, ó A troca aqui Pra você jogar Trap pré-ordená-lo Tá? Esse aqui é referente Àquilo que eu falei Agora há pouco Sobre a pré-venda Entendendo Regalos grátis Aqui a sessão de sete dias, né? Pra você fazer loginho Durante sete dias Pra tá concorrendo aqui E aí ganhando aqui, ó Ticket de arma royale Tem esse pacote Que é a caixa de loja Dos casais musicais Que é aquele O Red Rock O Chili Peppers lá E a roqueira Os roqueiros, né? Skin da caixa de arma catalista Tá? Agora essa skin aqui Pelo visto ainda não vem não Acho que é só de propaganda Aqui mesmo, hein? Da pré-venda Vamos ver aqui O que que tem isso aqui Aqui Beleza Festival Lunar Vamos ver o que que tem aqui Ó Derrotar um inimigo Pra ganhar Uma caixa fantasma Cinco caixas fantasma Intercâmbio Aqui aquelas bichinhas lá Pra gente fazer as missões Olha, mano Eu tenho que derrotar Cinco inimigos Com essa arma Pra eu tá ganhando Cinco caixas dessa aqui, ó Eliminar um inimigo Com a arma Que é requerida E ganhar incríveis prêmios Ó Que legal, mano Que evento bacana aqui, hein? Tenda misteriosa, né? Que é aquela lá Mini recarga Olha só Aqui é o plano de recarga Olha o que que eles estão dando Estão dando o emote do Kung Fu Esse aqui é aquele plano de recarga Que a gente tinha antes No Brasil, né? E pra eles chegar aqui agora também, ó De 23 até o dia 28, ó A recarga deles Que é a mesma que teve pra gente Que era de um cubo Então é isso, mano Aqui Servidor Latam Então era só pra confirmar aquilo ali Deixa eu fechar aqui de novo Vamos ver aqui O que que tem de diferente Aqui nos modos Será que modos tem alguma coisa diferente? Não Tá igual as nossas Beleza, galera Então Esse é o vídeo Comenta aí o que que você achou Desse novo evento aí Da fitinha Se você tá ansioso pra coletar E também Quantas caixas Você Quantas Quantas trocas você já fez ali Daqueles trens De colocar no lobby E se você já pegou Muito diamante Gratuito ali Beleza? Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui